E aí galera, beleza? Meu nome é Mestre Isk, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Voltando com FTB Revelation, mais um episódio da nossa série aqui. E galera, andei trabalhando bastante esse vídeo, eu vou soltar ele no sábado, ele deve ter ido ao ar ontem, na sexta-feira, mas não deu pra gravar, galera, foi mal. Me desculpem, por favor, o atraso de um dia do vídeo. Mas galera, eu andei trabalhando bastante aqui, então eu organizei tudo aqui pra... Melhorei, né? Então daqui já tá saindo direto pra cá, produzindo pra cá, esse tá saindo pra cá, esse pra cá, esse pra cá, esse pra cá, tudo automatizado aqui então, galera. Andei organizando várias coisas aqui, beleza? E o que eu andei fazendo também, galera, um negócio que deu muito trabalho. O que eu tô fazendo? Aos poucos eu tô trazendo tudo, a produção de todos os lugares, trazendo, mandando pra cá. E aqui, tô organizando as coisas. Uma coisa, galera, é isso daqui, ó. O prédio, ele agora tá todo azul, eu não sei se é porque eu climei a área, então vocês veem no mapa aqui, ó. Aqui fica azul a área, né? Eu não sei se é por isso. Não tentei desclimar pra fazer o teste, mas o prédio agora tá todo azul, não sei por quê. Mas deixa eu desligar aqui, porque senão eu ia ficar toda hora atualizando esse mapa. Bom, e eu tô com uns glitches, galera, estranhos, tá vendo, ó? Uns glitches visuais. É, não sei, o que que é isso, viu? Aqui, ó, só atualizar aqui e ele some. É, não sei. Uma outra coisa, galera, também que eu tenho pra mandar a vocês, não sei se é porque eu tô começando a encher muito de máquina aqui, e agora eu tô percebendo, mas agora, ó, agora tá tranquilo, ele tá com 4GB de RAM ali, né, consumindo e tal. Mas eu cheguei a ver aqui, galera, momentos que ele ficou entre 80% e 70% de consumo de memória, ou seja, significa 6GB de RAM consumindo direto, galera. Não sei se é a versão, não sei se é o modpack que realmente, né, tem muito mod, 224 mods, são muitos mods. Mas, enfim, os FPS estão tranquilos, galera. O arranho é que tá, que tá pegando ali. Bom, o que que eu fiz, galera? Botei painéis aqui, já pra acompanhar, inclusive, né, algumas coisas que eu mais tenho usado. Como eu tô mexendo muito com as automações do Applied, é, então eu tenho usado muito os cristais, tenho usado muito glowstone, redstone, então eu tô colocando aqui pra monitorar. E aqui eu mostro pra vocês, ó, tudo que eu já andei automatizando, galera, ó. Então, todos são processos, receitas que eu já andei automatizando, aqui na base. Deixa eu mostrar pra vocês como se tá ficando aqui em cima. Não sei ainda, galera. Tô testando, tá? Não sei se vai ficar assim. São testes, por enquanto, mas aqui, ó. Então, aqui tá ficando, por enquanto, assim, tá? E a ideia é um pouco essa. E, seguinte, galera, eu fiz boa parte dessas coisas em live. Eu fiz mais uma live, é, eu fiz mais uma live aqui na quinta-feira. Eu fiz live aqui de novo, só que na Twitch, né? Então, fica a dica pra vocês que não me seguem lá na Twitch para me seguirem. Para entrar, entre no Discord dos guerreiros, galera. O link tá aí na descrição do vídeo. Entre no Discord que lá você vai ter acesso ao link, vai ter acesso a tudo. Ahn... Ahn... Todos os canais de todos os guerreiros, beleza? Bom, o que que nós vamos fazer hoje, galera? Vou fazer o seguinte, pessoal. Vocês estão vendo aqui, ó. É... Eu tenho usado bastante desses... Ahn... Pure Certos Quartes. Pure Flux Crystal. Enfim. Tenho usado muito disso, galera. Então, é... O que que acontece? Essa máquina aqui... Apesar dela ser... Ah, eu nem... Nem... Eu até tirei ela daqui, né? Aquela fitogênica... Apesar dela ser bem prática de usar, né? Ela demora muito, muito para fazer isso aqui. Então, o que que eu fiz, galera? Eu botei aqui, ó. Fiz quatro Crystal Growth Accelerator, tá? Ahn... Por baixo, eles estão ligados aqui, né? Com o cabo, certo? E esse cabo tá ligado aqui, então, ó. Mas o que que eu quero fazer, galera? Eu quero automatizar esse processo aqui, tá? Então, como que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, a gente faz aqui, ó. Blank. Beleza. Vamos pegar aqui. Seed. Ah, já tem até aqui, ó. Já vamos fazer aqui. Bom. Vamos fazer aqui, galera. Se eu der dois certos Quartz... Você vai me dar... Opa, já tá aqui. Dois... Certos Quartz aqui. Beleza. Se eu der dois Flux... Aqui. Vai me dar dois Flux aqui. Beleza. E se eu der... Um desse... Dois desse, na verdade, né? Você me dá dois desse aqui. Ok. Vamos dar um Encoder aqui. Ahn... Agora... Vamos fazer o seguinte. Se eu te der uma Redstone, um Charger e um Nether Quartz, você vai me dar Flux Crystal. Se eu não me engano, são dois, não é? Acho que sim. Acho que são dois, galera. Dois Flux Crystal. Beleza. São essas quatro receitas que a gente vai usar ali, galera. Deixa eu pegar aqui, ó. Um Interface. Beleza. 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 Colocamos o Interface aqui, galera. Vamos colocar essas receitas aqui. O Interface, galera, vai jogar no Hopper, que vai jogar no Open Crate, que vai dropar aqui na... Nessa poça d'água. Vamos ver se... Se ele já tá funcionando? Deixa eu ver aqui, ó. Ahn... Fluix. Vamos ver o Fluix. Deixa eu ver aqui. Ó, já aceitou a receita. Vou pedir um. Ok. Tu, 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 tu. Deixa eu ver. Deixa eu ir rato. Ahá! Já tá aqui, galera. Tá prontinho já pra gente, ó. Beleza. Só que é o seguinte, galera. A gente precisa pegar isso dali, né? Deixa aqui. Esse Fluix. Vou jogar essas sementes lá dentro. E vamos jogar isso daqui. Pra pegar, galera, eu vou usar esse item aqui. Vacuum do Ender I.O. O Vacuum Chest. Que já dá pra eu fazer mesmo sem... Eu já... Eu achei Pulsante Iron. Acho que nem Vila. Sei lá. Achei em algum lugar, galera. Então, vamos fazer aqui, ó. Fazer-se... E... Vacuum Chest. Se eu não me engano, esse Vacuum Chest... Por que eu tô querendo usar ele? Porque ele... Eu acho que a gente consegue setar... A área e... Filtro. Ah! Nossa, eu acho que eu vou... Será que eu vou conseguir fazer o filtro? Bom, vamos pedir pra ele mostrar o range. Vamos diminuir o range aqui. De 1. Beleza. Tá, agora... Ixi, Maria. Ah, beleza, galera. É tranquilo aqui, ó. O filtro. É hopper com... Com papel. Aham! Então, ó. Pega um hopper. Beleza. E pega aqui. E temos um filtro básico. Tá, agora. Como é que eu seto esse filtro? Assim. E eu vou colocar ele pra pegar o quê? Pure Sets Quartos. Pure... Nananana. Pure esse aqui. E esse daqui. Beleza. Beleza. A gente coloca aqui. Aham. E vamos aí. White List. Ok, ok. Tudo certinho, então, galera. Essa parte aqui tá certa. Vamos até colocar um vidro aqui em cima. Beleza. E aqui, ó. Eu vou colocar um cabo que eu não trouxe. Bom. Beleza, galera. Vamos fazer um teste aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Fluics. Tuc, tuc, tuc. Isso. Vamos tirar todos daqui. Beleza. Deixa eu ver. Tá, tem algumas redstone. Vamos pedir 10 aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver. Vai ter que aparecer aqui, hein. Opa, opa. Opa, opa. Faltou 2. Cadê? 10. Certinho, galera. Certinho. Vamos ver se aqui tá tudo certo. Beleza. Não tem nada ali. Ok. Agora, galera. É o seguinte. Vocês estão vendo que esses itens aqui, eles estão offline. Por quê? Eu preciso ligar esse... Esse... Dar um sinal de redstone aqui, ó. Tchut, tchut, tchut. Ó. Só pra vocês verem. Olha lá, ó. A gente dá um sinal de redstone, ele acende e ele fica online. E isso faz com que as sementes cresçam mais rápido. Porém, galera. Eu vou fazer isso aqui de uma forma automática. Como? Usando esse bloco aqui, galera. O sensor do RF Tools. O sensor do RF Tools, a gente coloca aqui. Aqui é a entrada, né? E aqui é a saída. Ele emite um sinal de redstone quando tem uma determinada configuração. Certo? Então, vamos passar ele aqui, ó. E aqui. Acho que aqui é o suficiente. Acho que é. Se não for, eu dou a volta ali pra ele ficar apontando pra cá. Tá. Agora, como é que a gente configura aqui, galera? Vamos virar. Entidades. A área. Três blocos na frente do sensor. Ou seja, um, dois, o três. Dá bem na água. Tá. E o número de um. Quer dizer, se tiver uma entidade ali, ele vai emitir um sinal de redstone. Ó. Ele me conta como entidade. Tá vendo? Aqui ele não me pega. Aqui ele já me pega, ó. Por causa da quininha. Então, ele emite um sinal de redstone. Inclusive, deixa eu até ver se liga. Liga lá. Beleza. Então, é assim que vai funcionar, galera. Eu acho... Será que se eu... Economizar aqui... Ah, ele liga ali, ó. Eu acho que não tem problema, não. Vou deixar assim. Eita. Beleza. O que que acontece, galera? Ele considera a seed, a semente, como uma entidade. Então, se agora a gente vier aqui. E pedir. Vamos lá, ó. Puri. Opa. A gente precisa do Puri certos quartos, né? Então, vamos pedir aqui, ó. Puri. Vamos vir aqui e vamos pedir 64 Puri. Ok. Ele vai fazer a semente pra gente. Cadê aqui? Ele vai fazer as sementes e vai dropar, então, as sementes ali. Olha lá, ó. Já tá ligada a luz? Quer dizer que tem semente lá dentro. Enquanto tiver semente ali dentro, ele vai ficar aceso. Vai ligar aqui, então, os Crystal Growth Accelerator. Velho, muito legal isso aqui, galera. Não vou chegar muito perto, senão eu pego a semente. Vai dar um trabalho danado. E isso aqui, então, vai pegar com o filtro aqui pra gente, né? E vai pegar só quando tiver crescido. Tá automatizado, galera. Tudo funcionando no esquema. Então, uma sessãozinha básica, simples, né? Misturando vários mods, galera. Ender.io, Applied, RF Tools. Tem aqui o... Como é que chama isso aqui? Project Red.io, Project Red.io, Botânia. Tem vários mods aqui. Beleza. Daqui a pouco começa a chegar os... Assim que eles começarem a crescer e vai aumentando o número aqui, então, galera, pra gente. Beleza? Vamos guardar todas essas coisas aqui. E vamos, então, pra segunda parte do vídeo, que é o seguinte, galera. Vocês veem que eu já tenho bastante coisa aqui, né? Agora é o seguinte, eu tô muito perdido em relação à energia que eu tô gastando e que eu tô produzindo. Então, o que eu quero fazer é centralizar toda a produção de energia, né? Num lugar e... Quer dizer, o envio da energia, né? E a saída. Então, a entrada e a saída de energia eu quero que passe por aqui pra eu saber se tá gastando muito ou se tá gastando pouco. Beleza? Pra isso, galera, eu pensei em usar o... Aquela bateria do RF Tools. A minha ideia, na verdade, é usar as baterias do Ender.io. Certo? Só que enquanto eu não tenho, né, o Ender.io... Então... Essa semana a gente deve começar a mexer com o Ender.io, galera. Mas eu quero fazer essas baterias aqui, ó. Porque elas têm esse painelzinho. Então, é muito fácil da gente conseguir ter as informações necessárias. Então, eu vou craftar aqui, galera, o máximo que eu conseguir. Porque a minha Redstone realmente tá me limitando muito. Vocês veem, ó. Eu tenho aqui 210. Eu vou dar um pulo na mineradora pra ver se ela produziu mais lá. Pra eu processar aqui, tá? E vou tentar craftar o máximo que der aqui. Umas... Umas nove, talvez. E a gente monta um esquema aqui, beleza? Bom, beleza, galera. Já ensinei o sistema a fazer aqui, né? As Power Cells. Quero fazer da High. Ela guarda 20 milhões de RFs, não é isso? Isso. 20 milhões de RFs. E eu vou ver, galera, se eu consigo fazer nove. Se eu consigo fazer doze, aí eu coloco a fila de baixo também. Vamos ver aqui se dá pra fazer... Vamos ver. Nove, dá? Faltou muita Redstone. Faltou Diamante. Faltou Dimensional Charge. Galera, eu vou ver se eu consigo esses recursos. Faltou muita Redstone mesmo, hein? Deixa eu ver se eu consigo. E eu volto. É, galera. Tá difícil conseguir as Redstone aqui. Vou fazer o seguinte. Vou fazer três. Depois, em off, à medida que eu for conseguindo as Redstones, eu... Ah, tá grafitando aqui. Aí eu... Eu... Como que fala? É... Estravei. Fizem em off, galera, as Redstone. Ó. As outras energias aqui. E aí eu vou completando, beleza? Então, seguinte, galera. Ah, beleza. Já tem umas três aqui. Agora a gente precisa fazer esse Screen Controller. Deixa eu ver. Eu acho que tem tudo já aqui. Beleza. Tá. E aqui é o seguinte, ó. Vamos colocá-las aqui. Puff, puff e puff. Ok. E eu vou colocar aqui mesmo. Aqui embaixo. Ah, ok. Tá. Aqui, galera, a gente vai pôr uma entrada. E aqui, saída. Tá? Ah, por enquanto vai ficar assim. Depois eu vou ajeitar isso melhor. Tá bom? Ah, vamos lá. O que que vai ser aqui, galera? Eu vou pegar aqui um Flux Point. Flux Point. Ah, eu automatizei aqui. Ensinei o sistema. A receita deles, né? E deixa eu fazer um Flux Plug. Que eu vou precisar também. Ah, ok. Ok. Esse aqui adere a energia da Network. E esse aqui tira a energia da Network. Beleza. Ah, eu vou pegar aqui um Flux Point. Ó. O Flux Point, ele vai ficar aqui, ó. Certo? É... E aqui, eu vou criar uma nova Network, galera. Chamada Mestre Isk. In. Quer dizer, essa Network tá sendo gerada energia. Tá? Pra dentro do nosso sistema. Por enquanto não tem nada, porque só tem isso daqui. Certo? E essa aqui, ó. Nós vamos linkar aqui. Certo? E eu vou criar uma outra Network. Chamada Mestre Isk Out. Beleza. Ok. Vamos linkar ela aqui. Certo? Tá linkada? Tá. Beleza. Out. Vamos chegar na nossa mesa aqui. Network. Isso. Essa Mestre Isk Network, depois a gente vai deletar ela. Deixa eu primeiro mudar, né? Todas as Networks aqui. Bom, galera. Fiz mais um Plug aqui, que nós vamos precisar. E vamos lá, então, pra nossa antiga base. Inclusive, deixa eu já feitar, vou levar uns cabos aqui. É, Hardened mesmo. Esse. Uh, só tem três, hein? Tá, tudo bem. Ah, eu dou um jeito. Ah, bora lá pra base antiga. Tuk, tuk. Beleza. Opa, pra cá. Aqui, galera, é o seguinte, ó. Nós vamos cortar todos esses cabeamentos aqui. Vamos tirar esse Plug daqui. Beleza. Aqui, ó. Vamos tirar esses cabos todos. Beleza. Ó, e aqui. Eu vou colocar um Plug aqui. Isto. Beleza. Só que aqui, galera, ó. Vai ser nessa Network, na IN. Quer dizer, isso. Na IN. Ok. E aqui é a mesma coisa, galera. Vamos colocar o Plug aqui. Ok. E vamos selecionar aqui a IN. Beleza. Nice. Tá. Agora aqui, a mesma coisa também. Pode ficar aqui. Só que a gente vai colocar aqui IN. Beleza. Agora, galera, eu vou fazer um corte. Porque eu vou mudar todo esse cabeamento aqui. Tá. E aí, quando tiver tudo certinho, eu volto com vocês. Beleza. Beleza, galera. Tudo arrumado. Inclusive, até deletei aqui a outra Network, né. Aquela primeira. Então, nós temos a IN, galera, aqui, ó. Que, basicamente, tem os Plugs das três gerações de energia. Que é o Steam. A diesel e a gasolina, certo? As três gerações. E esse point é justamente esse daqui. Entrando na bateria, tá? Então, aqui, ó. Eu consigo acompanhar, galera. Quanto de energia eu tô gastando. Eu preciso produzir. Então, nesse momento, eu tô gastando 3.500 RFs. Considerando, galera, que tem. A minerador do RF Tools tá parada. E a minerador do Imercive tá parada, tá? Então, quer dizer. Eu preciso de muito mais energia do que isso. Mas eu acho que eu tô produzindo bastante energia, tá? Enfim. Eu vou colocar a minerador do RF Tools, galera. Pra trabalhar lá no... No... Aroma. Pra pegar mais Redstone. Mais rápido, sabe? Porque a Redstone tá sendo realmente um problema. Enfim. Bom. E temos a Altz, galera. Aqui tá, né? Cheio de points. Eu vou diminuir depois o número de points. Por quê? Aqui, só dentro desse prédio. Tem, acho que, uns 4 ou 5 points. Ó. Tem um aqui. Tem um ali em cima. Tem um nas máquinas lá. Tem... Tem point pra tudo quanto é lado aqui, galera. Então, aqui eu vou cabiar esse prédio todo, tá? Então, eu vou produzir bastante desse Redstone. Flux Duct e tal. E vou cabiar pra tirar um pouco dos... Dos points. Do wireless aqui. Prefiro passar o cabo mesmo, tá? Mas é isso, então, galera. O vídeo de hoje, então, vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, comente, compartilhe nas suas redes sociais, mostre para os amigos, beleza? E, galera, entre no Discord, siga lá todos os guerreiros. Lá no Discord você tem notificação quando cada um dos guerreiros posta um vídeo ou faz uma live. Enfim, e além disso, você vai poder mandar mensagem pra gente, conversar com a gente e tudo mais, diretamente, né? É isso, então, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto